Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste galera Oi Platino, ah mano! Já pode morrer uma bosta? Penda going depth no alfa Platinovski, não é assim que funciona bem, não é assim Platinovski Só lembrando vocês Platinovski, hoje tem live, beleza galera? Lembrando que a live mudou o horário tá tropa? Eu mudei pra 8 horas da noite tá? Então eu vou fazer live aí das 8 às 10, qualquer coisa a gente vai aí até meia noite, enfim tá bom? E já sabe né bem, se você quer jogar com alfa é só entrar na live lá, eu falo o servidor Você entra lá e vai jogar com alfa, tá bom tropa? Bom, vou colocar aqui uma máquina de venda né galera Eu consegui uma fama tropa, eu acho que eu sou o primeiro desse servidor aqui a conseguir uma fama Então eu vou começar a vender ela aqui Uma coisa que eu nunca fiz né galera, colocar a máquina de venda pra vender as coisas Por que que eu vou fazer isso nesse servidor tropa? Bom galera, é o seguinte, eu passei perto de uma base e tava passando uma música tropa É isso mesmo, bem aí eu peguei, raidei a base e tava lá uma caixa de som né tropa Eu vi essa caixa de som pra vender tá? E o alfa ficou empolgado né bem, e agora eu quero a minha máquina de venda Eu quero a minha caixa de som também tropa Pra quando os platinóis chegarem perto da base do alfa Ficar aquela escutando aquelas musiquinhas xing ling né bem Bom galera, eu vim aqui na bio fazer cartão E começou a trocação insana aqui tropa Veio dois clãs aqui, um contra o outro Oi platinóis pra outro, liberado ali, liberado, morreu a bota Tinha respeitado alfa bem Eu vim pra cá na verdade galera, pelado tá? Todo esse luxo que eu tô na mochila aqui tropa Eu consegui roubar do PVP dos platinóis que aí tropa Veio o clã, se não me engano, o clã maloca que veio pra cá E veio os outros clãs pra cá também tropa Como sempre né tropa, eu tava dentro da sala roxa ali esperando resetar a sala Pra poder pegar de novo o luxo sem precisar usar o cartão outra vez E aí galera, começou a trocação insana aqui tropa Muita gente, mesmo muito tiro E tem luxo pra todo lado aqui bem Então eu comecei, eu saí fora da sala né galera Acabei conseguindo pegar um monte de loot ali Eu peguei uma fã, eu peguei praticamente a roupa full ferro aqui E umas outras armas também galera que eu triturei SMG no caso, eu peguei acho que 5 SMG E eu triturei tudo tá, só peguei munição Joguei 600 ou 700 munição de SMG fora galera Fiquei aqui dentro da sala azul galera esperando resetar o cartão roxo Resetou, nossa Tá meio lagado o jogo hein Meu Deus do céu, olha isso, você vai olhar a mochila demora meia hora tropa E ainda por cima demora aparecer as coisas Olha lá, a sala roxa já resetou de novo Beleza Abre Ah, acho que é a internet hein tropa, ou é o servidor Bom, vem lá Tomara que não aparece ninguém aqui né tropa Se for trocar PVP desse jeito aqui, meu Deus do céu Ou o Platinum vai gastar muito munição e vai conseguir me matar Nossa senhora, que porcaria tropa Olha isso Gastou um cartão roxo pra isso Platinum Já gastou um cartão roxo pra pegar duas engrenagens Platinovsky 5 canes, 2 molas Platinum Olha o prejuízo bem, como se fosse fácil né galera Conseguir um cartão roxo né Aí você vem aqui, olha a distância galera da minha base Eu tô, a minha base é em frente a Bill Reset Olha a distância que eu vim pra conseguir a desgrama de duas chapas É, quer dizer, duas chapas não, é cinco chapas e quatro engrenagens né Na sala roxa Bom galera Como o Alpha usa a extraterna galera, eu só deixei a outra conta também lá na sala roxa Consegui uma bazuca tá tropa, aqui eu consigo pegar só pela resistência Consegui uma bazuca e o lança granada tropa E também tem uma vara de pesca aqui ó, avançada Não sei nem pra que serve isso, não sei pra que pescar né tropa Se você já não consegue mais vender as coisas né, vender os peixes Bom galera, quando eu voltei da Bill já tinha esse negócio aqui escrito aqui ó Tem um Platinum aqui construindo Ele escreveu o Alpha aqui ó Platinum, vem aqui Platinum Cadê ele? Acho que é esse aqui dentro ó Aqui Platinum, vou te matar não, vem 120 as peças, olha o dono Platinum Vamos ver que clã que ele é Olha o clã Justiça, olha o mano, não salva o clã Justiça aí, tamo junto hein Diferente dos clãs dos Platinum, né tropa Do clã dos Malocos, eles vieram aqui na base do Alpha hoje e fizeram, foi um outro desenho aqui Não escreveu o Alpha, escreveu um outro negócio né tropa Na verdade escrever não, desenhar é um negócio aqui que o Alpha não pode falar né Platinum, já sabe o que que é né Platinum Já vou deixar um spoilerzinho pra vocês, já tem duas bolas Platinum, a bolinha Mas enfim galera, aqui tá todo mundo jogando de boa no servidor Parece que apareceu uns hacks aí, mas não sei se já foi bonito Só sei que os hacks sumiram tropa De vez em quando aparece um ou outro aí Mas já logo some também Bom tropa, tem um jarvãozinho aqui que eu encontrei aqui perto da base Tava no farm automático Minha conta ficou parada, correndo contra a parede E eu descobri que tem um jarvãozinho aqui perto da minha base Eu vou aproveitar a raidar ele já também Cadê? Agora pra onde que fica? Já me perdi onde fica Esqueci de marcar no mapa Bom, deixa eu ver bem no topo do morro, dá pra ver ela aqui Cadê? Cadê? Tá melhor, e agora? Ali ó, achei Nossa, mas pra mim ficava no morro Não em bate do morro Platinum Ah, o cérebro do Platinum já corroeu tudo Platinum Mas vou raidar pelo teto mesmo hein tropa Nossa, gasta 10 bombona aqui não vai ter nada, certeza Vamos fazer uma rampa aqui rapidinho Não vou nem gastar combustível aqui não tropa Vai que não tem luz, então eu me enferro Já chega do prejuízo né bem? Vamos fazer uma rampa aqui rapidinho ó Não custa nada Tô bem, eu não gosto nem de deixar combustível no planadro galera Eu uso de bobeira, não sei nem pra que as vezes eu uso E é 41 de combustível cada vez que você usa, né tropa Colocar 10 Pronto, 10, beleza Ah, meu Deus, Platinum Já foi, cadê o Gabinels? Gabinels, Gabinels Ih, meu Deus, já caí aqui dentro Bom, mas dá pra explodir o Gabinels sem morrer Ah, mano Aí as portas sem cadear Não precisava nem ter raidado o teto, meu Deus do céu Eu acho que 3 bomba rola eu raidava esse aqui Pelo amor Deus, Platinum E aí, cadê o loot? Opa, pedra Vamos pôr o muro Ah, a base já tá toda full Vamos pôr o quê, meu Deus do céu? Bom, fazer a garagem também né galera? Tem que colocar uns gabinetes em volta da base também Pra não fazer torre Bom, agora já achei a bazuca, né tropa Só falta achar ali a bala de lança A bala de bazuca fraca, né Pra achar de PVP, aquela branquinha Vou fazer meio baú já também Já deixar ali na base guardadinho E agora falta C4, só ir a Dynamite, né tropa Bom, tem um explosivo também É uma explosiva pra comprar lá na Trade Zone, né Bom, galera, eu coloquei uma Famas Como vocês diziam no começo do vídeo aí, né tropa Coloquei uma Famas pra vender aqui Por 31 de cupom comercial E aí galera, eu consegui já vender uma, tá Eu já coloquei mais outra aqui também, ó Na verdade, dessa vez eu coloquei mais duas aqui, né tropa E como eu falei pra vocês, galera Eu quero comprar aquela caixa, né De som, tropa E ela custa mil cupons comerciais, tá E eu não quero recarregar no jogo Só pra comprar aquela caixa, né galera Apesar que eu vou ter que recarregar de qualquer forma Pra poder comprar os discos também, né Mas achei que encontrei essa base aqui também, galera Eu tava indo fazer cartão na BundaNet E vi essa base de 3DK, né E ela terminou de raidar, né tropa Eu vi forja queimando, galera Então eu acho que o cara não quitou, tá O cara simplesmente dormiu Dormiu e esqueceu de acordar, né Pratinovski Aí ó, tem forja ligada Então aí não quitou do servidor Deve ter luxo aqui Baú tem pelo menos, né Ah, mano Ah, tinha esqueceu de colocar pedra no gabinel Os Pratinovski Eu acho que se tivesse vindo direto pela parede Chegasse a menos bomba ainda, tropa Ó, os baú daqui de dentro explodiu tudo Steel Tem pouco, bom Preciso mais a de steel, galera O resto Opa, o luxo de gabinete Tem bastante madeira pra queimar Combustivo que é bom, não tem nada Nossa senhora, tanto de ferro Nossa, se o Pratino acorda Agora ele já ia o pavo Esse aqui tudinho pelo gabinete, tropa Pra ferro Vamos rezar pra ter Nossa senhora Prejuízo insano Opa Corda que eu preciso pra fazer TNT depois Engenagem pra fazer carro Cano pra fazer rocket Cartãozinho verde Só porcaria Só lixo Bom, mas enfim, galera Já valeu a pena De qualquer jeito Mas isso aqui vai sair no lucro, tropa Se for compensar bem Nós saímos no lucro O ferro é uma coisa que eu preciso E consegui bastante coisa também Madeira Já consigo farmar pelo menos Beleza Só ter uma grande baixa aqui agora Vou levar esse vídeo pra base E aí eu vou mostrar pra vocês Lá na marca de venda, tá, galera Pra vocês verem o tanto que é rápido, tropa E é a primeira vez que eu faço isso, né, tropa Colocar as coisas pra vender, tá Eu nunca tinha feito isso Colocar nada pra vender Na marca de venda, tá Aqui, como vocês viram Eu coloquei mais duas Eu tinha colocado uma no começo, tropa Eu coloquei a bazuca também pra vender, ó Plástico nosso pra estar vindo aqui já comprar Lá, eu já vendi duas famas Três famas, na verdade, né Vendi uma no começo Depois eu coloquei mais duas Vendi de novo E é 31 de cupom comercial cada um, tropa Aqui, meu carro que eu falei pra vocês, ó Agora ficou baratinho pra fabricar, tropa Por que que eu diminuí o carro, tropa? Pra ficar mais barato pra fabricar Pra você começar a raidar no começo do servidor, né, tropa Porque raidar pelado não tem como, galera Vai dar pelado assim, né, tropa? Se um carro, não, platinho já veio comprar a bazuca Platinho! Comprou a bazuca do Alfa Platinowski Pilote? Isso, cara, eu acho que é do King PVP, não é? O clã do King PVP? Vamos ver É esse mesmo, ó Platinho! Eu falei pra eles que eu doei o loot, acho, do servidor passado Vou mandar um salvo também pra galera do King PVP e Platinowski Tamo junto, é nóis Aí, galera, agora eu já tenho mais cupom comercial Já tenho quase 300 já, tropa Ó lá, ó 215 cupom comercial já, ó Vendi por 90 a bazuca Vou fabricar mais uma Já vou colocar aqui de novo pra vender Só não vou colocar Rocket C4, né, tropa Porque senão os caras vêm aqui e acabam enchendo o saco da base do Alfa Raid 10 não consegue, né Porque a base é toda bulgada Cheia de parede uma dentro da outra Bom, galera, já vi Aproveitei e vim aqui na Militar de novo pra fazer cartão E dessa vez tem aqui o Helicóptero, né, tropa Já vou resgatar aqui também, tá? Eu vim só com o cartão azul e verde Eu já consegui pegar um cartão roxo dentro da sala azul Vamos pegar o Lzinho agora E vamos ir embora pra base, né, tropa? Vou guardar isso aqui lá na base Isso aqui vai ajudar bastante Acho que vou tentar vender ele também, galera Vou tentar vender ele por Titânio, tá? Vou trancar ele lá na base Vai falar pra galera, ó Traz Titânio Que o Alfa entrega um Helicóptero É aquele Helicóptero da base militar, né? Lembrando que você pode restaurar, tropa Se você tiver a forma dele Caso eu possa restaurar Que eu tenha a forma dele lá na outra ponta, tá? Acabei de fazer um praxinosa gastar um cartão roxo lá na... Do Reservo Foram matar a conta do Alfa Porque, claro, né, praxinosa Com certeza assiste o vídeo do Alfa Aí vai lá matar o Alfa na sala roxo Achando que vai conseguir luz, né, tropa? Mas na verdade não consegue, galera Por quê? Porque sempre quando eu pego luz, galera Eu já vou lá correndo com essa conta e pego, tá? Então a outra ponta fica lá dentro Só pra pegar a sala, tá? Só pra abrir a sala, na verdade Ela não fica lá dentro com luz, tá, tropa? Então se você abrir a sala Você não vai conseguir pegar nada Você só vai gastar o seu cartão à toa Lá, quem? Já tomou prejuízo hoje, praxinosa Já usou o cartão roxo E não tem nada na sala, praxinosa Opa, já vamos... Essas mesas aqui, galera É bom pra você tirar, ó Opa, ó, a 12 Nossa senhora, eu tenho que aprender Eu acho que vou aprender a forma dessa 12 aqui, galera Essa 12 é muito apelona Essa MG tá arrancando 3 e 4 de dano Essas 12 aqui é só uma na boca, praxinosa Que é tchau, obrigado Deixa eu aumentar o volume do L Que não tá escutando, é nada Mas, galera, vamos levar esse luxo aí Vamos levar esse luxo Vamos guardar esse L lá na base Beleza, tropa chegando na base Mas, alfa, essa base é pequena Alfa, por que que é tão difícil de raidar? Praxinosa, essa base é pequena, galera Só que, bom, aparece ser pequena, né, tropa? Só que as paredes que ela tem, galera A quantidade é uma parede gigantesca, tá? De uma base gigantesca Base de clã Por que, tropa? Porque essa base aqui Ela tem paredes uma dentro da outra, tá, tropa? Assim como aquela base de paredes tripla Que eu mostrei pra vocês, tá? Essa base tem 9 teto e 8 paredes, tá, tropa? E todos eles vão ficar full titano, beleza?